Pirimpa A loeira me mandou Dizem que já xingou Xingou para brincar Pirimpa me confirmou Tu vai te explicar de amor Mestre de camara Que me amei Não trai o amor que me quer Se é o bem que diz muito que vai Não vai, assim como não vai Não vem quem te diz assim Não sai, vai morrer sem amar Ninguém e o dinheiro de quem Não dá, ela é o da paz e xingou Xingou para brincar Não vai, assim, vai, 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 vai Pirimpa, 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 pirimpa Pirimpa, 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 pirimpa Pirimpa, 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 pirimpa Perimba, perimba, perim, eu mente bem No dia eu vou o que eu quero Se eu venho, eu desmoito e vai Não vai assim como não vai Não vem quem te tento de ser Não sai, vai morrer sem amar Ninguém, o dinheiro de que Não dá, eu trabalho de que Não tem capoeira que vou No dia eu não sei se ele é legal, que vai bem Perimba, 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 perimba Perimba, 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 perimba A poeira me mandou Dizem que já chegou Chegou para lutar Perimba, perimba, perimba Vai sempre que já foi Tristeza e camara Com a cor, em permane Eu tenho que para lutar Pra lutar Like, eu tenho que nele, perimba Perimba, 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 perimba A poeira me mandou Dizer que já chegou Chegou para a lutar Birimau me confirmou Não vai ter brigado de amor Tristeza, camarada Birimau, birimau Birimau, birimau, birimau Birimau, birimau, birimau Birimau, birimau, birimau Birimau, birimau, birimau